Não dá tempo de fazer considerações históricas, mas a segunda carta a Timóteo é a última que Paulo escreveu, é a conclusão do seu ministério. Ela tem quatro capítulos. Se um dia alguém, irmãos, cuidado com isso, você que é obreiro, alguém falar assim, vamos ler em Timóteo capítulo 5, versículo 8. Não caia nas negras de perguntar qual carta. Por quê, irmãos? Porque se é capítulo 5, só pode ser a primeira. Pode ser um teste que o obreiro pode estar fazendo com o irmão e ele pode até te reprovar. Principalmente futuramente, em uma consagração para o presbitério, estou falando com os irmãos que foram apresentados hoje. Está certo? Eu já vi esse teste sendo aplicado na igreja. Capítulo 2, irmãos, é o penúltimo, aliás, o último é o 4, o penúltimo é o 3 e esse é o antepenúltimo da vida de Paulo. Capítulo 2, vamos ler o versículo primeiro só. Depois eu vou me referir praticamente ao capítulo todo. Só para ganhar tempo, diz assim, Tu, tem uma vírgula, não é? Tu, pois, tem outra vírgula. Meu filho tem outra vírgula. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu estava, irmãos, aliás, eu fui convidado como preletor para uma EBO em Porto Alegre, anos atrás. E ao chegar lá, o primeiro preletor estava falando. Ele estava falando neste capítulo. E no assunto que eu vou falar hoje. era o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, falando no capítulo 2. Joanias, eu te vi aí, rapaz. Fica em pé, por favor. Aí está o Joanias. Está sozinho? Está representando a deputada. Glória a Deus. Os irmãos querem comentar o Joanias? Em nome de Jesus, amém? Bom, Joanias, me perdoe aí por demorar. E isso não é porque você é grandão, não. O pastor Antônio Gilberto pregando sobre este capítulo. Mas antes dele, eu estava em um trabalho em Campinas. E quando chegou o pastor Bernardo Johnson. Quem conheceu o pastor Bernardo Johnson? Poucas mãos, não é? Bernardo Johnson, ele era o fundador, ou foi o fundador da Itade. E ele, origem americana, na realidade ele nasceu no Brasil. Mas os pais americanos, missionários aqui no Brasil. Bernardo Johnson pregando neste capítulo, no mesmo assunto que eu desejo falar hoje. sete nomenclaturas que o obreiro é chamado. Paulo fala isso aí. E a primeira delas está aí, irmãos, no primeiro versículo. Ele chama o obreiro do quê? De filho. Filho. Glória a Deus. Primeira nomenclatura do obreiro. Filho. Timóteo era filho de Paulo, irmãos? Não era. Não era. Mas ele chama Timóteo de filho. Mas ele não chama Timóteo só de filho. Do que ele chama? Chama de meu filho. Tu pôs meu filho. Será que nós podemos ser chamados de filhos? Pelo nosso pastor? Será que o pastor José Wellington pode me chamar de filho? Meu filho Veiga. É, Jorinhas? Glória a Deus. Será que pode chamar a gente, irmãos, de filho? Somos obreiros do Senhor. Uns pastores, outros diáconos, outros cooperadores. Tu pôs meu filho. Filho, irmãos, é de casa. Filha da família. Filha da descendência. Filha da origem. Da mesma origem. Filho teu DNA. Glória a Deus. Do pai, não é? São sete. Preciso correr. Tu pôs meu filho. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Veja, irmãos. O que você ouviu, confia a homens fiéis que sejam idôneos. Veja que, primeiramente, fiéis, depois idôneos. Não idôneos, depois fiéis. Não adianta ser idôneo se não for fiel. Tem que, primeiro, ser fiel. Tem gente até capacitada por aí, que sabe até muito. Que conhece muito. Mas de uma infidelidade, irmãos. De uma infidelidade. Seja fiel. Seja fiel a Deus. Seja fiel à igreja que você pertence. Sabe? Naquele programa, irmãos. Como é que chamava aquilo? O aprendiz. O aprendiz. Eles formavam umas equipes. Umas equipes. E aí tinham duas equipes. Uma para competir com a outra. E aí o trabalho de uma daquelas equipes, ou das duas equipes, era fazer uma pintura de alguma coisa lá. E tinha um patrocinador. Era uma marca de tinta. Aí os superiores foram lá conferir as duas equipes. Quando eles chegaram lá, irmãos, tinha um sujeito pintando com a camiseta de uma outra marca de tinta. Digamos, a tinta escolhida, não sei se era a coral, e o sujeito estava com a camiseta da Souvenir. Eles reprovaram, irmãos, o aprendiz na hora. E, claro, cuidado não vestir a camisa de outros. Vista a camisa da gente. Tem gente no nosso meio assim, irmãos. Ele gosta de vestir a camisa dos outros. Confia-o a homens fiéis, que sejam donos para também ensinar os outros. Aí vem, irmãos, a outra nomenclatura, a segunda. Sofre, pois, comigo as aflições como soldado. Bom soldado. Não um soldado qualquer, um soldado bom. Um bom soldado. Soldado tem muitos até por aí, mas cada um. Mas um bom soldado de Jesus. Obreiro é soldado. Obreiro é filho, mas ele é soldado. Timóteo era isso. Timóteo era filho, mas ele era soldado. O que o soldado faz? O trabalho aqui é militar. O trabalho aqui é luta, é guerra. O trabalho aqui, irmãos, é com armas. Só que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Obreiro tem que ser soldado. Obreiro tem que estar armado, irmãos. Lembra dos trabalhadores de Neemias? Ferramenta numa mão, na outra, arma. Obreiro tem que estar armado, irmãos. Não fique desarmado, não. Glória a Deus. Soldado. Obreiro tem que ser soldado. A luta é grande, amados irmãos. Mas estamos armados. Estamos de posse das armas que o Senhor Jesus nos dá. Glória a Deus. Sofre, pois, comigo as aflições. Não dá tempo de falar das aflições. como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. aqui o versículo 5, irmãos, aqui nesta Bíblia. Eu vou pedir... Tiaguinho, põe a Bíblia NVI aí, vê se tem o 5 aí. Semelhantemente também, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Essa aqui diz, esse alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Esta palavra, irmãos, ela é traduzida quase por todas as Bíblias como atleta. Então, o obreiro, irmãos, ele é o atleta. É a terceira nomenclatura do obreiro. Atleta. Ele é filho, ele é soldado, mas ele é atleta. Paulo usa muito essa expressão atleta. Paulo se refere muito a isso. Não é verdade? a competição nos estádios, não é? Ele toma muito isso dos jogos lá da Grécia desde aquela época. Então, irmãos, o obreiro, ele é um atleta. E o que o atleta tem que fazer, irmãos? O atleta tem que ser disciplinado. O atleta tem que se cuidar. Não é? O atleta, irmãos, não pode exagerar nas coisas. Fisicamente falando, mas nenhum mal a gente pode encontrar. Mas imagina um atleta bem barrigudão mesmo. Fisicamente falando, mas tudo bem, mas espiritualmente falando, irmãos, o obreiro não pode ser barrigudão. Ele tem que se disciplinar. Não descuide, companheiro, da vida espiritual. espiritual. Sabe? A gente pode até estar, irmão, não deve estar, mas pode até estar obeso fisicamente. Mas espiritualmente, irmãos, a gente tem que estar, olha, slim. Magrinho. Fininho. Sabe, irmãos? Não descuide da oração. não descuide do jejum. Não descuide da disciplina, da autodisciplina. A gente não pode, irmão, se soltar. A gente tem que estar sob o regime da santidade de Deus. Atleta. Paulo chama Timóteo de atleta. Glória a Deus. O obreiro tem que ser isto, amados irmãos. correndo aqui, não é? Aí ele continua dizendo, não é coroado se não militar legitimamente. O seis, ele diz, o lavrador. Glória a Deus. Quantos já deu? Um, dois, três, quatro. Essa aqui é a quarta nomenclatura. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Mas o lavrador, irmãos, é aquele que trabalha na lavoura de Deus. A lavoura aqui é a de Deus. Você sabia que a profissão lavrador é uma das mais desprezíveis ou desprezíveis que tem? Eu morei no interior, irmãos, quando a pessoa ia falar que, qual é a profissão? Lavrador. Eu só olhava ele assim. Alguém conheceu essa expressão no interior aqui, irmãos? Ser lavrador? Não é? Era depreciativo ser um lavrador. Eu acho que até hoje é. Mas aqui, irmãos, o oberto é chamado de lavrador. Lavrador é o que cuida da lavoura. Da lavoura de Deus. E a lavoura de Deus, irmãos, tem cada planta. O lavrador tem que ser entendido, irmãos, das plantas, das árvores frutíferas do pomar de Deus. A gente tem que cuidar delas. Essa foi a profissão que Deus deu para Adão no jardim, lembra? Ele pôs o homem no jardim para lavrar. É isso aqui. O Adão era o lavrador do jardim. Aqui está o jardim. a gente é o lavrador. A gente tem que chegar diante de cada árvore. Vamos dar uma olhadinha como é que ela está. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Às vezes, eu fico impressionado quais as árvores que tem, irmãos, no jardim de Deus. A Bíblia diz que tem carvalho e chama carvalho de justiça, plantação do Senhor para que ele, Deus, seja glorificado. tem oliveira, tem figueira, tem romeira, tem videira. É isso que a gente está cuidando. Esse é o meu, o teu, o nosso trabalho. Imagina cuidar dessas coisas. Mas também, irmãos, sabe, no jardim de Deus não tem, por exemplo, irmãos, sabe, cogumelo. cogumelo. Para que cogumelo? Cogumelo. Você é a pessoa que planta? Cogumelo, irmãos, nasce de um dia para o outro, você sabia? Não tem, aí dá uma chuvarada, no outro dia aparecem os cogumelos. Mas carvalho, irmãos, demora 100 anos para ser formado. Glória a Deus. Você não é um cogumelo. O obreiro não pode ser um cogumelo, irmãos, sabe? Cogumelo só tem cabeça. Você já viu o cogumelo? Não tem corpo. O obreiro cabeçudo. Só tem aquela cabeçona. Ele aparece assim, da noite para o dia aparece um cabeçudo. É, irmãos, parece brincadeira. O obreiro cabeção. Só tem cabeça. Ele pensa que é o tal. Ele pensa que é o bom. Ele acha que sabe mais do que o pastor dele, mais do que o dirigente dele, mais do que todo mundo. Ele é o cara. É um cogumelo. Do jeito que aparece e desaparece, irmãos. Nasce de um dia para o outro. No outro dia, ele já não é mais. Ele murcha. Tem a preocupação, não, companheiro. Ele vai murchar logo. Cogumelo murcha logo. Mas carvalho permanece. Vêm as tempestades. As solam. Ele continua lá. É assim que Deus nos faz. É assim que Deus nos põe. Glória a Deus. Cuide lá dos seus carvalhos. Cuide lá das suas oliveiras. Cuide lá das suas videiras. Mas cuide lá das suas plantas. Porque o Senhor quer que produza. E produza muito. Glória a Deus. Lavrador. Vamos correr aqui. Hoje nós apresentamos 22 novos cooperadores. Glória a Deus. Que nenhum seja um cogumelo. Mas que nenhum seja também um alface. O que é um obreiro alface? O que é um obreiro alface? Alface, irmãos, é uma coisa para começar. Só tem vitamina A e B. É só água e bagaço. Já viu alface? O médico receita. Como alface? Vai te fazer um bem. É nutritivo. Tem vida e tem nada. E outra, irmãos, dá um friozinho e ele queima. Já viu? Primeiro a ser queimado com um friozinho é o alface. Obreiro milindroso, irmãos, não serve. Tem obreiro que você tem que ficar tratando ele assim, ó. Senão ele vai embora da igreja. Se apertar um pouquinho, ele se abispia. Parece um gato. Obreiro, não pode ser isso, irmãos. O gato, a gente dá um pires de leite para ele e fica todo feliz. Passa para lá, passa para cá. Esfrega o rabo na perna do dono. Vai tirar o pires de lá para você ver. Dá uma sardinha para ele e fica todo feliz. Vai tirar a sardinha dele. Obreiro não pode ser isso, irmãos. Obreiro tem que saber receber e tem que saber entregar. Obreiro tem que saber entrar e saber sair. Que Deus me guarde. No dia que o pastor chegar aqui para me tirar, eu dê trabalho para ele. Do jeito que eu entrei, eu saio. Aliás, eu saio até mais fácil do que eu entro. Essa é uma virtude que Deus me deu. Eu entro e eu saio mais fácil do que eu entro. Para entrar, eu tenho dificuldade. Não é para sair, mas tem uma facilidade. Cuidado, companheiro. Tem gente que só sabe receber. Não sabe entregar. Obreiro que é assim, irmãos, não serve. Se você pôs alguém lá, companheiro, qualquer cargo da igreja. Às vezes acontece isso com as irmãs do círculo da oração. Só sabe receber. Não sabe entregar. Obreiro, irmãos, tem que estar sempre pondo à disposição. Os cargos estão à disposição sempre do dirigente. Sempre do pastor. Claro que sim, irmãos. Mas é sempre bom que a gente fale isso. Olha, está à sua disposição, meu pastor. Do jeito que eu vim, eu vou. É claro, irmãos, que a gente crê na direção de Deus. Primeiramente, a direção de Deus. Mas depois, a direção do pastor. Lembra? Dos soldados de Gideão. Eles tinham que falar um negócio. Lembra? Primeiramente, eles tinham que estar com o cântaro. Com tochas acesas lá dentro. Com buzinas na mão. Depois, eles iam quebrar os cântaros. Segurar as tochas. Tocar as buzinas. Tinha que falar alguma coisa. O que que era? Espada do Senhor. Ou pelo Senhor. E de Gideão. Obreiro, mas que não toca desse jeito. Não serve. Eu aqui, irmãos, tenho que falar espada do Senhor. Mas do pastor José Wellington. Glória a Deus. Lá você tem que falar espada do Senhor, do pastor José Wellington, do pastor Veiga. Porque pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui. Posto por ele. E lá na congregação, você tem que falar espada do Senhor. Espada de Gideão. Espada do pastor Veiga. Espada do dirigente. Glória a Deus. E aí o nome do Senhor é glorificado. Irmãos, e olha, não tem quem possa resistir. Agora o abenço que fica falando, a espada é a minha. Quem manda sou eu. Esse pode passar um X bem grandão assim nele, olha. Sabe? Porque ele não serve. E não precisa ter medo, não. Sabe? Aqui, irmãos, é o lugar santo. Quem que senta aqui? Presbíteros, evangelistas, pastores. Diácono é para servir embaixo. Cooperador é para servir embaixo. Pode servir aqui se ele for chamado. Mas ele quer se empuleirar aqui. Porque aqui não é puleiro. Mas tem uns que querem fazer do público um puleiro. Se fala para ele sair. Não foi assim? Ele vai embora, irmãos. Ele vai procurar outro puleiro para ele. Não se preocupe, companheiro. Deixa que vá. Glória a Deus. Não precisa ficar com medo. Sabe? Obreiro tem que ser obreiro de valor. Glória a Deus. Onde é que a gente parou? No lavrador? Hã? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo. Que é da descendência de Davi. Ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Adiantando aqui. Aí ele vai, irmãos. No versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Obreiro. Pastor Antônio Gilberto. Lá em Porto Alegre. Estava explicando. E eu marquei aqui na minha Bíblia. Até a data. Ele estava dizendo que esta nomenclatura. Significa aquele que faz com a mão. É o artesão. Obreiro é assim. Sabe? Essa é uma colocação minha, não dele. Mas o obreiro, ele é como uma mulher. Isso mesmo, irmãos. Que faz uma toalhinha de crochê. Você já viu? Tem alguém que sabe fazer crochê aqui? Tem homem que faz crochê também. Quem que faz crochê aqui? Uma mão, irmã também aqui. Fazer crochê, irmãos. Tem que ter uma paciência tremenda. Para começar, a linha é uma só, não é? A agulha também é uma só, não é? O tricô é com duas, mas o crochê é com uma. E vai ali ponto por ponto. Às vezes, quando eu era menino, ficava vendo a minha mãe fazer. Aquelas peças de crochê. Aí, de repente, ela ficava olhando assim. Isso tarde da noite. Aí, ela começava a puxar a linha. Desmanchar. Mas, se ela fez, agora está desmanchando. Eu falei, não. É porque ficou um ponto errado aqui, olha. Tem que desmanchar até lá. Para começar tudo de novo. É ponto por ponto. Esse é o obreiro, irmãos. Que faz com cuidado. Que faz com capricho. Que faz com a mão. Que faz com dedicação. Vai, companheiro. Continua fazendo. Se precisar desmanchar, desmancha. Mas, não deixa a peça torta. Nós temos que chegar no fim, irmãos. E a peça está bem direitinha. Obreiro. Que não tem de que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Se manejar aí, é cortar direito. É cortar certo. Como o médico corta com o bisturi. Assim, o obreiro tem que usar a ferramenta que Deus lhe deu. Essa palavra também significa, irmãos. Cortar no tamanho certo. E ser cortado no tamanho certo. Cortar até que não é difícil. Mas ser cortado é. E Deus vai cortando a gente, irmãos. Sabe? Até que a gente fique na medida dele. Na medida que ele quer. E tem uns que Deus corta mais. E outros que Deus corta menos. Tem uns que precisa que o pé seja cortado. Que é grande demais. Aquele pezão. Sabe? O obreiro que tem pezão. Está escrito isso lá em Levítico, capítulo 16. Pé grande. Não servia para ser sacerdote. Só sabe pisar nos outros. O pezão dele lá em cima. Mas se esse aqui prega bem, não. Esse aqui. Faz isso, não. O obreiro dá mão grande. Precisa cortar. Mãozão. Também não servia. Paulo diz do obreiro que bate nos outros. Espancador. Bate na mulher. Serve, irmãos. Nem para ser crente. Quanto mais para ser obreiro. Bate na mulher. Bate nos filhos. Bate nos irmãos da igreja. A mão dele. Mas sua mão não é para isso, não, companheiro. A nossa mão é santa. A nossa mão, Deus quer usá-la. Levantai as mãos santas. No santuário. Porão as mãos santas sobre os enfermos. Glória a Deus. Ser cortado é difícil. Tem uns que precisam que a língua seja cortada. Cortar e ser cortado. Língua grande. Oh, meu Deus. Que Deus nos guarde, amado Simão. O obreiro da língua grande. Às vezes, sabe? Quando ele está pregando, ele quer que todo mundo dê glória a Deus. Mas ele não dá um glória. Quando o outro está pregando. Já viu? E, às vezes, o dirigente está pregando e ele está lá atrás murmurando. Matracando. Cortando. Esse é obreiro, irmãos. E tem uns, irmãos, que precisam ter o nariz cortado. Aquele narigão. O pinóquio. O nariz dele vai até no meio da igreja. O nariz grande é o mentiroso, não é? Só conta mentira. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Deixamos terminar. Mas aqui, olha. Estamos no quinto aí. Quinta nomenclatura. A sexta está no 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será o quê? O vaso. Timóteo era vaso, irmãos. Glória a Deus. O obreiro tem que ser vaso. Vaso de Deus. Vaso do Espírito Santo. O obreiro tem que ter unção. O obreiro tem que ter poder. O obreiro tem que ser usado. O obreiro tem que ter dons de Deus. O obreiro não pode ter medo. O obreiro tem que orar pelos infernos e Jesus curar. O obreiro tem que se chamar de vaso. Glória a Deus. Porque é aí que vemos o temor na igreja também. Quando a igreja vê a aprovação de Deus na vida do obreiro. O obreiro tem que ser aprovado. Uma coisa que me responsabiliza muito, irmãos, é a palavra que Israel falou para Josué. Eles falaram assim, depois que Moisés tinha morrido. Assim como nós fomos com Moisés, Nós vamos ser contigo. Aí eles falaram mais um negócio. O que eles falaram? Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como ele foi com Moisés. É pouco? A gente vai te obedecer. Mas se Deus for contigo, igual foi com Moisés. Vai, companheiro. Deus te chamou como vaso. Deus te usa como vaso. Deus te enche como vaso. Receba um são. Receba azeite. Receba graça. Receba força. Receba palavra. Se encha. Porque você é vaso. Para ser usado. Não dá mais tempo. De candaram a maia. Oh, glória. Que Deus nos levante. Que Deus nos se mostre através de nós. Aleluia. Aleluia. E a última nomenclatura, a sétima, está aí no 24. E é o servo do Senhor. Glória a Deus. O obreiro tem que ser servo. Timóteo é chamado de servo. O servo aí é o dulos. Glória a Deus. É o escravo. O servo aí é o escravo. É isso que a gente é, irmãos. Sabe? Quantos podem glorificar o Senhor? Tem gente que se acha assim, né? A última bolacha do pacote. A última nomenclatura de Timóteo, o servo. Você foi chamado, Timóteo, para servir. Servir a igreja. Servir o povo. E nós somos felizes servindo-nos. Somos felizes como servos. Jesus como Jesus que era, irmãos. Ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse, vós me chamais mestre e senhor e fazeis bem. Porque eu sou. Aleluia. Mas como eu fiz, fazei vós também. Devemos lavar os pés dos outros, dos irmãos. Pode lavar. Porque Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Jesus lavou o pé, irmãos, até do Tomé. Lavou ou não lavou? Glória a Deus. Lavou o pé até do Pedro. O meu não, senhor. Se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte. Ah, senhor, não. Então pode lavar a minha cabeça, o meu corpo, tudo. Lava, senhor. Dá logo um banho em mim. E Jesus disse, não. É só os pés. Não precisa dar banho em ninguém. É só os pés. Lavar os pés é difícil. Não é? Glória a Deus. O sujeito está até duvidando da gente, até falando mal da gente. Vai lá lavar o pé dele. Lava. Ele vai ficar, no mínimo, com uma vergonha tremenda. Glória a Deus. Servo. O servo fazia isso, irmãos. Quanta gente que quer ser chefe, né? Deus me chamou para ser chefe. Nada. Chamou nada. Chamou para ser servo. O senhor não chamou nenhum chefe. Chamou servo. Glória a Deus. Sim ou não, irmãos? Aleluia. Fiquemos em pé. Eu já disse aqui para os irmãos. Todas as vezes, irmãos, que eu consegui agir como servo. E eu me dei bem. E eu me saí bem. Glória a Deus. A igreja entende quando o pastor está sendo servo. Quando o pastor está servindo. A igreja sabe. A igreja sente. A igreja quer. Glória a Deus. Mas é difícil às vezes. Mas Deus nos dá graça. Irmãos, todas as vezes que eu consegui agir como servo. Eu me saí bem. Mas algumas vezes que eu quis agir como chefe. E eu me dei mal. Nunca fui bem, irmãos. Quando eu quis agir como chefe. Quando você não souber o que fazer. Aplica o amor. Vai dar certo. Glória a Deus. Que arma poderosa. Que arma do soldado. Que condição do filho. Que condição do lavrador. Vai. Aplica o amor. Porque aí vai dar certo. Vai, companheiro. Não dá mais tempo. Mas façamos isto. Assim o Senhor nos chama. Assim o Senhor nos fez. Seja glorificado. O nome santo do Senhor. Receba mais do Senhor nesta noite. Oh glória a Deus. Receba mais do Senhor nesta noite. O Senhor tem mais para você. Às vezes é difícil para nós, irmãos. Mas o Senhor é o vaso maior. É o vaso completo. O vaso pleno. Que enche todos os outros. Nós somos os vasos menores. Glória a Deus. Receba mais. O azeite está vindo lá de cima. Entrando nas lâmpadas. No castiçal. Que é a igreja do Senhor. E nós somos as lâmpadas. Saímos daqui cheios. Acesos. Para brilhar lá. Para iluminar lá. Para dar luz. Para os que estão em trevas. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Somos-te gratos. Por todo o teu amor para conosco. Ajuda-nos, Senhor. Galgarmos mais do Senhor. Sermos filhos. Sermos servos. Oh, Senhor. Sermos obreiros do Senhor. Meu Deus. Abençoa os teus obreiros. Aqui, hoje. E cada um ao sair. Saia levando, Senhor. Mais. Mais. Ti, pelo teu Espírito Santo. Guarda cada um. Leva em paz. Oh, meu Deus. E recebe o nosso culto. Em nome do Senhor Jesus. Pedimos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus. O amor de Deus. A comunhão do Espírito Santo. Sejam com toda a igreja. Todos digamos. Amém. Deus os abençoe, irmãos. E os leve na bênção. Deus os abençoe, irmãos.